Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar 6 looks com shorts curtos, sabe? Esses shorts que são do meio da coxa pra cima, se tu curte essa pegada de estilo, mas as vezes fica meio, sabe, sem saber como usar, como combinar Se liga que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você usar esses shorts mais estampados de uma maneira que vai ficar estilosa, beleza? Então bora lá, o primeiro short que eu quero mostrar aqui é esse degradê aqui, ele começa no laranja e ele vai até o amarelo Ele começa no laranja mais forte e vai ficando degradê até amarelo Cara, muito irado esse short aqui, eu curti demais Gente, todos esses shorts que eu tô mostrando aqui, eles são da Panis, que é uma loja que tem aqui em Dublin Mas enfim, ela tem em vários lugares aí do mundo e aí ela é conhecida como a Primark Cara, as peças lá são muito baratas e assim, você tem que garimpar pra você ver a qualidade E esses shorts aqui, todos eles estavam custando 6 euros E aí você converte aí pra quanto tá valendo o real agora Mas assim, o que é desesperador quando a gente faz a associação que tipo Quem recebe, trabalha aqui e recebe em euro por conta do valor do salário mínimo deles Cara, 6 euros equivalem a nossos 6 reais É a mesma coisa que a gente chegasse numa Renner da vida e visse esses shorts aqui custando 6 reais Então, a gente começa já a entender por que que aqui a galera usa esse lance de roupa meio que quase descartável, né? Porque, tipo, né? A pessoa troca de roupa no sentido de troca o guarda-roupa com muito mais facilidade do que a gente Porque nunca aqui no Brasil a gente ia encontrar um short desse aí por 6 reais Mesmo que fosse numa qualidade péssima Que não é o caso desses aqui que eu tô mostrando A Primark, ela tem essa fama de ter as peças com... não terem tanta qualidade Mas esses shorts aqui, por eu conhecer short de tecido sintético Olhei costura, olhei tudo Então, assim, esses aqui estão valendo, são de qualidade Tipo, são shorts que se a gente encontrasse no Brasil Não seria por menos de 70 reais esses shorts aí, beleza? Então, é isso É... feito esse parêntese gigante aqui Se vocês quiserem saber um pouco mais o que que eu tô fazendo aqui em Dublin Por que que a Eplanet, que é uma agência de intercâmbio, me trouxe pra cá O que que tá rolando Tem uma playlist aqui no canal que eu expliquei tudo Tem lá, tem o tour da residência estudantil Tem falando da primeira aula de inglês Enfim, que eu tô fazendo aqui Vai aqui na descrição do vídeo que tem tanto o link desses outros vídeos Quanto os contatos da Eplanet Caso você esteja querendo fazer um intercâmbio aqui pra Dublin Ou pra qualquer outro lugar do país, beleza? Agora... Fecha esse parêntese gigante E vamos voltar aqui pros looks É o seguinte Esse aqui eu montei Coloquei uma camiseta branca Eu deixei até essa etiqueta aí nela, cara Pra vocês verem que ela é longline E aí ela é um pouco mais comprida E aí ela tem aquele corte arredondado Enfim, as minhas... No Brasil, o meu tamanho é M Até mesmo na Zara, que é small, né? Enfim, que é uma numeração mais gringa O meu tamanho ainda assim continua sendo M Mas nas lojas aqui, o meu tamanho é... É... Ih, errei tudo, gente No Brasil, o meu tamanho é P Tudo isso que eu falei, entendeu? No Brasil, o meu tamanho é P E aqui, as lojas, não sei porquê As formas são menores E o meu tamanho é M Só que como eu fui pegando lá no provador Pra mostrar os looks no provador Eu acabei pegando o P E aí, enfim, ficou o P Então ela tá um pouco justa Deveria ser a M Mas até eu ir lá fora pegar Enfim, né? Vocês entendem que Deveria ser um pouco mais larga Essa camiseta aqui que eu tô E aí, é isso, olha só Camiseta branca O short lá, com uma cor mais forte E o tênis branco Olha só como que já ficou um look legal E aí, é isso que eu quero mostrar Na dúvida, cara Joga uma camiseta branca Ou joga uma camiseta preta Ó, outra aqui que eu montei Com a camiseta branca Que é esse outro short aqui Que ele é com degradê Ele começa no rosa E termina no roxo Ou no lilás E aí, dá uma olhada Como que ficou bem legal Esse aqui eu cheguei a montar Tanto com a camiseta branca Quanto com a camiseta preta Dá uma olhada aí Como é que ficou legal E aí, essa camiseta preta Não era de lá, não Essa camiseta preta Era minha mesmo Porque como eu vi Que a outra branca Tava muito justa Eu falei, cara Vou pegar a preta Que eu tenho aqui Porque dá pra montar O look também E a ideia era mostrar As estampas dos shorts Beleza? E aí, eu montei aí Com a camiseta preta também E o tênis branco E fica a ideia Se você tiver Se você tiver O próximo look aí Olha só Esse aqui cinza Ele começa ali No cinza escuro E termina no cinza claro Mesmo estilo Coloquei a camiseta preta E o tênis branco Olha como que ele fica Sabe? No estilo bem bacana E aí é isso, gente Independente de qual seja o short De qual seja a estampa A camiseta preta Ou a camiseta branca Com o tênis branco Não tem erro Vai sempre dar certo Outro aqui Pra vocês verem Que funciona Olha esse aqui azul também Ele era Aqui não dá pra ver muito, né? Mas eu acho que aí no vídeo Deve estar dando pra ver Ele começa num azul escuro E termina num azul claro E olha só Com a camiseta preta E o tênis branco Ficou estiloso Do mesmo jeito E aí Gente Tem noção Esses shorts Seis reais Seis euros Que, né? Aquele rolê todo Que eu já falei Meu Deus, gente Eu pirei demais E aí eu peguei Um outro Uns dois Que são Num estilo De algodão Quem sabe Estilo amarrotado E aí Eu gostei Muito Esse aqui Ele é branco Ele é listrado Branco com rosa E aí Se liga Olha como que ficou maneiro Aí E o mesmo esquema Cara A camiseta preta E o tênis branco Ficou legal Estiloso Do mesmo jeito E aí Eu também montei um Que o short Era azul Listrado Estilo rosa Só que era azul E branco E aí Camiseta preta E tênis branco Beleza? Então a dica Master Que eu quero dar Nesse vídeo É essa Na dúvida Da estampa Gente Joga a camiseta preta Dependendo aí Da onde você for O lugar Que você vá Pode ser uma regata Preta Seria ideal Que ela fosse Um pouco mais Oversize Estilo Estilo a primeira Que eu mostrei Aqui A branca Mas Enfim Pelo lance do tamanho Ela ficou Meio justa Mas é interessante Ela ser um pouco Oversize E com tênis preto Eu até falei Sobre esse estilo De look No vídeo De looks Para o carnaval 2020 Que está em alta Usar shorts Mais curtos Com tênis Não precisa ser Com chinelo Com tênis Fica legal Ele dá uma alongada Sabe? Parece que você É um pouco mais alto Porque mostra mais As pernas E aí tem isso Galera Shorts no meio Da coxa Eles vão dar A impressão Sempre que você É mais alto Então Se você é baixo Quer aparecer Um pouco mais alto Vai nessa dica aí Pega esses shorts Que são do meio Da coxa Para cima E aí Só cuidado Para não ficar Muito acima Da coxa Também Para não ficar É... Ficar de repente Forçado demais E aí Pode de repente Passar uma imagem Diferente Da que você Esteja querendo passar Então Se você A ideia Só passar Que você É um pouco Mais alto Pode ser No meio Da coxa Beleza? Shorts No meio Da coxa Com tênis Que ó Fica top Irado Beleza? Se você é novo Por aqui Se inscreve No canal Curte o vídeo E a gente Se vê por aí No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau